O Centro de Recursos Biológicos da Embrapa deve se tornar referência nacional e internacional de micro-organismos voltados para o agronegócio. São fungos, bactérias, vírus e cogumelos comestíveis e medicinais que podem ser usados em pesquisas e na criação de produtos que gerem melhorias no campo, como por exemplo bioinseticidas para o controle de pragas. Um novo prédio da Embrapa em Brasília vai armazenar todo esse material biológico. Além de conservar a biodiversidade, o centro fica disponível para pesquisadores de todo o país. De Brasília, Ana Gabriela Salles.